Amir, o que o pessoal tá fazendo aqui? O pessoal tá procurando o preço do Celta, que o Celta baixou tanto que a gente tá procurando o preço aí embaixo. O preço caiu. Bom, o preço básico do Celta quanto é? Preço básico, R$ 13,990. Se você quer um Celta com ar-condicionado, você vai colocar o seu ar-condicionado por apenas R$ 990. O ar-condicionado. Original de fábrica. Então o Celta sai por quanto? R$ 14,980. Nós fizemos uma pesquisa, não tem carro mais barato que isso. É legal demais. E pra você então que está querendo comprar, o seu Celta é uma ótima oportunidade. Só que a loucura que a Transano tá fazendo, ainda maior. Conta pra mim, Amir. Preço de nota fiscal de fábrica, pra quais modelos? Nós temos o Corsa Sedan Milênio, preço de nota fiscal de fábrica. Quer mais? Astra GL, preço de nota fiscal de fábrica. Quer mais? Zafira 16 válvulas. Pronto, entrega, gente. E atenção que a Transano também tem semi-novas. Vamos lá mostrar pro pessoal. Semi-novas. Nós temos esse Ômega 98 CD automático com teto solar, banco de couro, R$ 29.500. Vamos abaixar pra R$ 28.700. R$ 28.700. Então vamos também fazer isso no Vectra. Vectra. Vectra 2000 com airbag duplo, ar-condicionado, conjunto elétrico, R$ 29.500. R$ 28.700? E a semana do R$ 28.700? R$ 28.700. Condomínio Amazonas, número 1000, telefone. R$ 3849-8787, Celta com preço baixo é aqui. R$ 28.700.